A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram doze. A esses doze, logo se juntaram setenta, cento e vinte, quinhentos, três mil. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam, formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos. Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada. O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam. Discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos.